E aí, chavoso, e aí, chavoso, cara Bora lançar uma parada diferente, pô Funk brega, sei lá É o Balaquinha Já dei jatada no bumbum E ela vem correndo atrás Sou meio cachorro, sou meio safado, caralho Namorei com amiga dela e ela me tomou de assalto Sabe por que ela é um 5-5 de macho Sabe por que ela é um 5-5 de macho Porque na matina ela rouba o cadeado Pra me dar de frente, pra me dar de 4 Toma pra me dar de lado, eu que sou o safado Pra me dar de frente, pra me dar de 4 Pra me dar de lado, eu que sou o safado Toma, 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 piroca de 4 Toma, 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 piroca de lado E eu que sou o safado, eu que sou o safado Porque amiga dela me tomou de assalto Me tomou, 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 tomou de assalto Normal presença de avulsa Mas copia o fã que prega Vinha moda DJ Diego, a mídia aceita DJ, o papo nação O Moral do Prega Já deu jatada no bumbum E ela vem correndo atrás Sou meio cachorro, sou meio safado, caralho Namorei com amiga dela e ela me tomou de assalto Sabe por que ela é um 5-5 de macho? Sabe por que ela é um 5-5 de macho? Porque na matina ela rouba o cadeado Pra me dar de frente, pra me dar de 4 Toma pra me dar de lado, eu que sou um safado Pra me dar de frete, pra me dar de 4 Pra me dar de lado, eu que sou um safado Toma, 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 toma piroca de quatro Toma, 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 toma piroca de lado E eu que sou o safado, e eu que sou o safado Porque amiga dela me tomo de assalto Me tomo, 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 tomo de assalto Normal presença de avulso Mas copia o funk prega via moda Já vejo o que produzimos Acessem agora no Youtube Pede ao gosto E DJ Tiago de Patibe